O Bom Para Todos de hoje é sobre transtornos alimentares. Envie suas perguntas, o nosso e-mail é bomparatodos.org.br Nós continuamos conversando com Marcela Cotait, ela é coordenadora da equipe de nutrição do Ambulatório de Anorexia Nervosa do Programa de Transtornos Alimentares, o Ambulim, do Instituto de Psiquiatria do HC. Mais uma vez, Marcela, nós temos a pergunta agora, a próxima é da Rosângela Marques, ela é estudante. Tem gente que acorda à noite com fome, acaba comendo, sem ver, acorda no dia seguinte e nem sabe o que comer. Gostaria de saber do doutor se isso é normal. Bom, isso que ela descreveu é a caracterização da síndrome alimentar noturna. E sim, ela existe, algumas pessoas acabam não se recordando depois, o que também é importante a gente diferenciar de um sonambulismo. Então, essa síndrome alimentar noturna, ela às vezes a pessoa não tem consciência e às vezes ela tem, mas por vergonha nega. Então, existe e é importante também procurar ajuda médica. Marcela, exige tratamento também? Sim, o tratamento também é multidisciplinar, então é importante a atenção de um nutricionista, de um médico psiquiatra e de um psicólogo. Marcela, hoje em dia fala-se mais em pessoas que têm o transtorno alimentar de não comer ou o transtorno alimentar de comer excessivamente? Você caracterizou dois transtornos alimentares, né? A anorexia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódica, que a gente chama de TCAP. O TCAP a gente encontra nas populações obesas, então até 30% dos obesos possuem TCAP. Então, como os obesos hoje, as mulheres, a gente encontra 48% das mulheres acima do peso e 50,1% dos homens. Então, a gente encontra mais transtorno de alimentação periódica. Que é muito perigoso. Sim. Vamos ouvir agora a Manuela Jonaína Dias. Com 15 anos, eu tive um problema de que não comia. Cheguei a pesar 45 quilos com 1,71m. Hoje, eu estou um pouco acima do peso, mas naquela idade eu não comia. Sentia muita fraqueza, desmaiava, já tive anemia e comecei hepatite comer quando era criança. E por que hoje acontece isso com as crianças no Brasil, né? Por que não procuram tratamento? Eu consegui tratamento. Espero que outras pessoas tenham, né? Um tratamento mesmo gratuito ou pago. A gente também espera que todo mundo tenha tratamento. Vou voltar a falar um pouquinho. É importante a atenção dos pais. É importante buscar ajuda. Por mais que ela seja com a fila de espera e com o escasso recurso profissional, é importante buscar ajuda, sim. Existem serviços gratuitos aqui em São Paulo, não só o Ambulim, o Proata também faz um trabalho muito bonito. E os serviços particulares, né? Que também não deixa de ser uma opção. O tratamento, ele é caro, não é mesmo? Ele está nos transferências psiquiátricas, ele é um dos mais caros. Por ser de uma complexidade de uma equipe muito grande, ele acaba sendo um pouco mais caro que os outros. Isso dificulta o acesso, não é mesmo? Vamos ouvir agora a Sônia Regina. Como poderia fazer com uma criança? Porque eu tenho uma sobrinha, ela tem 4 anos, né? Ela chama a Bia. E ela come compulsivamente, assim. Ela vai na casa da tia, ela come um prato de comida. Ela vai na casa da tia, ela come mais um prato. Aí ela acabou de comer, ela come bolacha. Aí ela acaba de comer, ela come 2, 3 pedaços de pizza. Então a gente quer saber se tem como fazer um tratamento, né? Para ela poder emagrecer. Porque a gente não consegue. Porque se não der a comida para ela, ela fica brava. Os pais já tentaram fazer. Então como que poderia agir num caso desse? Uma criança dessa, que ela é bem obesa. E se deixar ela crescer assim, ela vai ficar com aquela... É... Morbolidade mórbida, né? Desce crescer, desce desse jeito. Bom, aí eu acho que os pais devem mais uma vez tentar... Deixar os horários mais especificados da alimentação. Dar o primeiro jantar, o primeiro almoço e não continuar dando. Um pouco, deixa chorar. Ela não vai... Não é necessário alimentá-la várias vezes. Isso a gente vê bastante. Das pessoas suprindo outras necessidades com comida. Existem pais que estimulam. Existem pais que estimulam a obesidade? Existem. Nesse contexto de oferecer a comida como recompensa, principalmente. Então, às vezes a criança está triste, a criança está desanimada, a criança está com sono. E o pai, antes de pensar em outra alternativa, já dá comida, já dá doce, já dá essa forma de gratificação. Na minha família é diferente. Eu tenho uma prima que ela, desde pequena, não come absolutamente nada. Nem o doce, nem o salgado, ela come quando ela quer. Ela já selecionou exatamente o que ela quer comer. E ela manipula todo mundo dessa maneira. Isso é perigoso, não é mesmo? Isso é perigoso, isso é o que a gente chama de comer seletivo. Então, é importante, mais uma vez, o trabalho dos pais em oferecer toda a variedade alimentar. E não deixar essa pessoa restringindo desde sempre. Ela tem uma tendência a crescer com bulimia, anorexia? Não, não nesse tipo de transtorno alimentar. Mas ela provavelmente vai ter alguma carência no futuro. Vamos ouvir agora a Cláudia. Ela é funcionária pública. Então, eu tenho uma filha, é adolescente para mim, né? Ela tem 18 anos e ela se alimenta muito mal. Ela não come verduras, nem legumes. Eu gostaria de saber se isso é um tipo de distúrbio alimentar, se isso aí vai causar algum problema para ela futuramente. Não, não é um tipo de distúrbio. O importante é oferecer o alimento. A gente sabe, os estudos estão mostrando cada vez mais, que a obrigação dos pais é oferecer. E deixar que o filho porcione, que o filho escolha. Mas é sempre importante o exemplo dos pais para tentar fazer com que o filho coma. Provavelmente essa menina nunca comeu porque nunca foi oferecido. Não deve haver um exemplo familiar. Então, fica sempre mais difícil. Casos como esse ou casos de transtornos alimentares acontecem mais em famílias que pais e mães estão muito distantes dos filhos? Não, a gente não vê esse tipo de diferença. O que a gente vê é a diferença na hora do tratamento. Famílias mais próximas, mais engajadas, tendem a ter um tratamento melhor. Uma recuperação mais rápida. E quais são as causas desses transtornos alimentares? Então, as causas deles, eles são multifatoriais. Então, a gente tem fatores genéticos, fatores biológicos, fatores sociais, como eu tinha dito, e os psicológicos. Então, a gente sempre fala que nenhuma pessoa vai ter um transtorno alimentar pelos mesmos motivos que a outra. Então, por ser multifatorial, ela é muito individual, varia de pessoa para pessoa. Vamos para mais uma pergunta. Então, eu sou um cabravé sertanejo do estado do Maranhão, e lá no sertão a comida é escassa. Mas eu passava um dia, dois, sem comer, quando aparecia alguma coisa, eu comia assim, dois, três pratos, que era para recuperar aquele tempo perdido. Agora, me diga uma coisa, comer muito faz bem ou faz mal? Comer muito não faz bem, e comer pouco também não. Então, é importante a gente procurar comer sempre com moderação. Existem dois pilares da nutrição que são importantes, que é qualidade e quantidade. Então, sempre tentar apresar por grupos de alimentos completos numa quantidade moderada. Marcele, a questão daquelas religiões que as pessoas fazem jejum por um determinado tempo, isso daí também prejudica? Não prejudica, mas a gente orienta que pessoas com transtorno alimentar não sigam esses rituais. Marcele, eu gostaria que você deixasse uma dica às pessoas que querem procurar mais sobre esse assunto. Eu indico o site do Ambulim, www.ambulim.org.br, e eu posso deixar o telefone de lá também, que é o 11-2661-6975, que você lá vai conseguir todas as informações. No Brasil inteiro, o Ambulim está aberto, mais informações. Marcela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participado do programa. O Bom Para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.